Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Dani, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pras inscritas aqui do canal, que sempre me perguntam desse pontinho, e pra você que é novo aqui também, como eu faço um ponto super simples, tá, gente? A mão, que dá pra você fazer várias coisinhas com ele. Então, o primeiro passo é você colocar a linha na agulha, né? Assim, ó, você pega duas pontas, ó, aqui tem duas pontas de agulha, né? Separa aqui, eu vou fazer com linha preta, porque a minha azul marinho acabou. Aí você pega as duas linhas da linha, as pontas da linha, enfia na agulha, aí ela vai ficar uma argolinha aqui, certo? Aí agora, nós vamos, aqui eu dobrei, né, eu vou fazer uma barrinha na manga dessa blusa. Aí você simplesmente vê o local que você quer costura, eu quero aqui bem rentinho, ó. Espero que esteja dando pra vocês verem aí. Aí você faz assim, ó. Eu vou deixar esse vídeo aqui gravado pra todas as meninas que assistem o meu vlog, aí quando elas perguntarem, eu já alinco esse vídeo. Ó, gente, puxou. Aí você passa aqui dentro da argolinha, ó. Pronto, sua linha já tá presa no tecido, sem precisar de nó, nem nada, né? Aí você vem aqui e volta uma casinha, ó. Volta uma casinha e já dá espaço, um espacinho, ó, do tamanho de um ponto e puxa a linha, né? Ó, já ficou um ponto. Vai sair meio torto, porque eu tô com a mão virada pra mostrar pra vocês, mas você pode fazer o mais retinho que você conseguir. Aí você volta aqui na casinha, ó. E deixa mais um espaço. E assim você vai fazendo até você terminar a costura. Ó, tá vendo? Que o ponto vai ficando bem bonitinho. Ó. E pra finalizar, gente, é bem fácil. Já vou colocar aqui também, porque eu sei que vocês vão perguntar. Quando você for finalizar, você faz assim, ó, coloca, volta aqui, né, um ponto. E aí, você dá, passa dentro do círculo de novo, ó. Ó, tão vendo? Vai ficar um nó. Aí você faz isso umas duas, três vezes, pega mais um pouquinho do pano, ó. Você pode fazer do lado do avesso também, tá? Pra não ficar parecendo, ó. Vai dando vários nozinhos e pronto. Tá pronto o seu trabalho. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu faço muita coisa com esse ponto manual. E vai ficar registrado aqui no canal, tá certo? Um beijão. E quem quiser se inscrever no meu canal, também tá convidado. E aí, né, temrzy 1, né, temrzy Like, hopefully. E aí, temanhas. E aí, temanhas.